Nossa, gente, hoje a gente precisa muito conversar sobre esse filme Era Uma Vez Um Sonho, da Netflix de 2020. Um filme mega dramático e que é muito bom, mas ao mesmo tempo deixa um pouco a desejar, não te dá um drama tão forte assim. Mas vale muito a pena assistir também. Ele tem, só pelo elenco dele, um elenco de peso, você já vai querer assistir. Tem a Glenn Cole, tem a Amy Adams, tem a Hallie Bennett, que tem feito vários filmes que eu tenho assistido. Ele é uma adaptação também, que é tipo a família do interior. Então o filme já começa com um guri indo para umas entrevistas de emprego, coisas da faculdade, ele vai voltando no passado o tempo todo. O filme é sempre assim, volta no passado e tal. E aí é um guri assim, muito parece inteligente, uma pessoa que está bem desenvolvida, está fazendo faculdade de direito, tem a sua namorada, só que volta para o passado e a gente vê uma família em decadência pelas drogas. Então a mãe dele, a Bev, ela é drogada. E a Amy Adams, e ela teve que engordar muitos quilos por esse papel, ela ficou bem diferente. E ela mostra uma mãe muito desequilibrada, uma mãe nova, solteira, drogada e desequilibrada. E ela é mãe também da Lindsay, que é a Hayley Bennett. Então isso aí já dá uma atenção para o filme. E a Glenn Close é a mãe dela. E ela está muito velha assim no papel, eles envelheceram muito. E aparece no final a história real e eles estão realmente muito parecidos com a história real, assim. Eles fizeram uma caracterização muito boa. E vai acontecendo muitas tragédias, assim. Porque eu acho que o princípio desse filme é mostrar uma pessoa que teve uma infância, uma vida muito difícil, uma vida muito humilde também. e mostrar a ele tendo força de vontade para ir para o futuro e conseguir alguma coisa, né? Estudar, ter alguém. Então, ele é muito triste, assim. A mãe dele acaba ficando mal das drogas, óbvio, né? Isso é até. Mas mostra, assim, o que aconteceu com cada pessoa. Mostra o desenvolvimento desse menino durante o filme, assim, né? Que ele vivia com a mãe dele, depois passou a morar com a avó. Então, é bem interessante mais por esse lado, assim, que mostra esse desenvolvimento, essa coisa, assim. E tu tem uma família, né? Que, às vezes, não é tudo aquilo e tal. Então, esse vale a pena também.